Alô, rapaziada, se liga no refrão. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, rapaziada, eu tô duro, só quero a chapa da cocada. E mais nada! Olha aí, já armei meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa. Tem da preta e tem da branca, e quem prova não enjoa, porque... É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, tá certo. É cocada boa, não é? É cocada boa. Tem preto que come da branca, tem branco que come da preta. Tem gosto pra todo freguês. Só não vale a misturar, só não vale a misturar. Tanto uma de cada vez, não mistura o paladar. Aí, ofertorce de cocada, até pode te matar só porquê. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, tá bonito assim. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Delega da área, chamando o Ameriguar. Quem é que tem nessa cocada? Que tá todo mundo querendo comprar. Houve uma diligência, só para experimentar. Eles provaram da cocada e disseram, doutor, deixa isso pra lá só porquê. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, tá certo isso. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, cocadê. É cocada boa, não é? É cocada boa. Olha aí, Jarmin, meu tabuleiro. E prendo pra qualquer pessoa. Tem da preta e tem da branca. E quem prova não enjoa, por quê? É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra prender. É cocada boa, não é? É cocada boa. Só para comer, né? É cocada boa, não é? É cocada boa. Tem preto que come da branca. Tem branco que come da preta. Tem gosto pra todo freguês. Só não vale misturar. Vá numa de cada vez. Não mistura o paladar. Ai, ô, verdose de cocada. Até pode te matar, só por quê? É cocada boa, não é? É cocada boa. Bonitinho, bonitinho. É cocada boa, não é? É cocada boa. Você é só pra comer. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É, o delegado da área já mandou averiguar o que é que tem nessa cocada que tá todo mundo querendo comprar. Houve uma diligência só para experimentar. Ah, eles provaram da cocada e disseram, doutor, deixa isso pra lá sua boqueira. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Isso é só pra comer. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, malandras. É cocada boa, não é? É cocada boa. Isso é só pra comer. É cocada boa, não é? É cocada boa. Olha a capa da cocada. Ainda tem a capa da cocada